Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando. Eu acho muito engraçado o que eu vejo aqui na TV, na nossa TV, na grande mídia brasileira. Eu vejo a grande mídia reclamando, por exemplo, da Ford, pelo fato da Ford ir embora do Brasil. Só que tem um pequeno detalhe. Porque eles estão tão preocupados com os empregos do pessoal da Ford, ou da empresa de ir para fora do Brasil, só que a grande mídia brasileira foi uma das primeiras a tentar fazer o maior apoio do Fica em Casa e o Locodal. Tipo, com a nossa economia a gente vê depois. Então eles fazem toda essa balela aí do Fica em Casa e fazem toda aquela hipocrisia do pessoal, principalmente, que diz para ficar em casa e não ficou em casa. Que todos nós tivemos o prazer de ver em nossa contribuição política, sem falar outras coisas que eu ainda tenho aqui no Rio Grande do Sul, dos absurdos que eu vejo. Aí estão reclamando tanto da Ford. Mas, cara, se a Ford ficou ruim para quem perdeu 5 mil empregos, vai ficar ruim? Imagina para a quantidade de brasileiros que perderam o emprego em todo o Brasil. Quando, inclusive, o STF resolveu que tinha que os governadores, prefeitos e muitos aí desviadores de dinheiro, né, terem o direito de escolher o que que iam fazer. O que aconteceu? Um desvio generalizado. Teve roubo para tudo quanto é lado, tem gente sendo presa até hoje, entendeu? E vai continuar sendo, porque as maracutaia não param de roubar o dinheiro, foi para tudo quanto é lado, menos para a saúde, que é onde deveria ir. Aí você vem me dizer que essa galera do Fica em Casa Agora, nós nos preocupamos com a economia depois, agora está preocupado com a fato da Ford ter saído realmente do Brasil. Ah, uma salva de palmas para essa galera. Eles me agradecem, eles me agradecem. Bom, a todos aí eu fico dizendo para vocês, aí acompanhem, eu sigo o meu canal, né, e acompanhem assim do meu jeito irônico e ácido o que eu vou começar a falar de política, eu sei que muita gente não vai gostar. A todos um grande abraço e tudo de bom para vocês. Falou, pessoal, acompanhem o canal. A todos um grande abraço e tudo de bom para vocês.